No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz em relação a tudo, skincare, cheirinhos, hidratante corporal, novidades. Então fica aqui nesse vídeo se você quer saber o que eu comprei e já deixa o like pra garantir engajamento no canal e pra você receber os meus conteúdos diários. Bora lá! Oi, chuchus! Esse é o primeiro vídeo que eu gravo com o meu novo cabelinho. Não vai dar pra vocês verem muito por causa do reflexo, que não tá vindo um reflexo daqui, né? Mas eu escureci o tom de vermelho e cortei. Tive coragem de cortar os bebê-los porque tava muito estragado as pontas e tava bem fino. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que me deu um ar mais de mulher madura, sabe? Eu não sei. Acho que cabelo curto fica muito elegante, muito chique em algumas mulheres, mas em mim eu confesso que eu ainda tô estranhando, tô me adaptando. Vamos lá pro vídeo de hoje. Eu comprei algumas coisinhas, gente. Eu queria mostrar pra vocês porque tem algumas novidades e tem coisinhas de cheirinhos que eu ainda não tinha falado sobre. Esse aqui é o melhor jeito, é o jeito mais descontraído que eu achei de mostrar pra vocês. Começando com essa linha aqui de Eudora, que eu não tava sabendo, tipo, eu fiquei sabendo por causa de uma loja que eu sigo lá no Instagram, que vende Eudora, vende Vitor Secrets, vende tudo. E é essa linha aqui, ó, de... de produtos da linha Lima Rosa, da linha Instance, e esse aqui é de Lima Rosa. Olha só, que coisa mais linda. Tem um cheirinho extremamente suave, extremamente suave mesmo, como se fosse um limão, só que mais aquoso, como se fosse um limão, só que mais adocicadinho, sabe? Como se fosse um limão com fundinho meio de morango, de pêssego. É muito gostoso. Esse daqui é o hidratante gelato, que tem essa... essa consistência aqui mais diferente, sabe? Ele é meio, ó, geleicozinho. Ele é super refrescante e pro calor é uma ótima pedida. Uma outra coisa que eu comprei, que eu também gostei muito, foi o creme hidratante. Pra vocês terem noção como são diferentes. Esse daqui é o hidratante mesmo. Ele tem um cheirinho, gente, é igual ao cheirinho do gelato, né? Mas é bem mais suave. É bem mais suave e é mais azedinho, tá? Mas é o mesmo cheirinho, praticamente. E esse daqui tem manteiga de karité. Também é a que tem aquela tecnologia de Eudora, que passou, secou. Sabe, você não precisa ficar esperando pra poder vestir a roupa e tudo mais. Também tem 97% de ingredientes naturais. O que eu gostei bastante. E eu amei que tem manteiga de karité e dá pra passar nos pés. Esse daqui, ele não tem manteiga de karité, mas ele tem uma explosão de fragrância. Falei pra vocês que ele é um pouquinho mais forte. Ele tem um toque aveludado e uma sensação refrescante. Eu não sei se esse aqui pode colocar na geladeira. Mas ele tem um toquezinho gelado, deixa uma sensação, assim, sabe? De tipo assim, ah, eu tô com calor e tal, tomei um banho, não sei o que, passei na pele. Dá essa sensação, assim, de frescor. É um... Ai, é muito gostoso a sensação. É bizarro, assim. Acho que pra explicar é um pouquinho mais complicado, mas se vocês puderem experimentar ou se puderem comprar, esse daqui de lima rosa é uma delícia. Próximo produto que eu comprei foi esse daqui, gente. Esse daqui. Novidade de Nina Secrets com Eudora. É o iluminador corpo de corpo e rosto, o Luminose. Muito curiosa pra testar isso daqui. Vocês não estão entendendo o quão curiosa eu tava pra testar. Olha só. Ele é assim. Achei lindo. Parece com a embalagem da base dela. Da primeira base dela, que era aquela base hidratante. Isso daqui não é normal de lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Passar tanto no corpo quanto no rosto, o que é ótimo. Dá pra passar, misturar com a base e tudo mais. Ele é assim, ó. Meio dourado. E ele dá um glow lindo, dourado, assim. Olha, minha mão. Minha mão. Olha só. Será que a câmera vai conseguir captar? Eu acho que eu tenho que reduzir aqui um pouquinho do... Isso aqui deve ser maravilhoso. Olha isso. É um glow lindíssimo. Ficam umas partículas de brilho bem pequenas. Olha isso. E refletem com a luz. Sabe? É uma sensação de que tua pele tá super iluminada, hidratada. É um glow que vem de dentro. Eu gostei muito. Ficou muito bonito. Não tem cheiro. Tem um cheiro, assim, meio de produto de maquiagem. Tá? Um produto, assim, sem cheiro. Não tem. Eles não investiram em odor, né? Assim, em fragrância pra esse produto. Eu ganhei de recebido esse Egeo, que é novidade. Egeo e Joy. Já falei um pouquinho sobre minhas percepções dele. Achei linda a embalagem, ó. Bem roxinha. Já falei um pouquinho sobre as primeiras percepções dele. Lá no TikTok. Então, se você não me segue, já corre lá. Porque lá eu sempre falo de tudo em primeira mão. É um perfume adocicado. É levemente amadeirado. Eu acredito que ele seja compartilhável. Deixa eu até ver aqui se fala que ele é compartilhável. Porque, gente, parece muito um perfuminho compartilhável. É, aqui não fala que é feminino nem nada. Ele é frutal ambarado. Ele possui frutas madeiras. Quando tu borrifa, tu sente muito o amadeirado. Então, se tu não gosta de perfume amadeirado, presta atenção. Porque o Egeo, ele é bem amadeirado. Fala que ele tem taurina e ginseng. Hum, legal. Muito bom. Aqui fala também que ele é um perfume inspirado no boost de dopamina. Ou seja, ele é como se fosse carregado de energias positivas, de alegria. E aqui fala também que ele tem um tal de joy effect. Efeito de alegria. Efeito de aproveitar a vida. Ver a vida com olhos mais positivos. Então, assim, esse perfume, ele tá aí, né? Não tá tão no bom. Pouquíssimo a gente tá falando. Mas eu acho que ele se caracteriza mais com um perfume masculino do que feminino. Porque ele é muito amadeirado. Então, assim, não amei. Mas agradeço demais a consultora, né? A menina que me mandou, que é a Lisângela. E, nossa, fiquei muito feliz com esse recebido, com esse carinho. Agora, uma compra que acabou de chegar aqui. Antes de mostrar o melhor perfume que eu comprei nos últimos tempos. Eu, ó, acabou de chegar aqui da drogaria. Três produtos que eu tava muito querendo. E, tipo, minha rotina de skincare, meus sabonetes, meus produtos, eu vou tudo acabando ao mesmo tempo. Então, eu falei, vou comprar. Eu queria muito essa espuma aqui, ó. Da La Roche. Essa espuminha aqui. Tava querendo há muito tempo. Eu acredito, gente, que ela seja uma espuminha, tipo, cremosa. É um sabonete mesmo. É tipo aquela tecnologia coreana que tu passa um pingo disso aqui e aí tu passa água. Passa água e vira um espumão. Pronto. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque ele é um sabonete mesmo. Eu achei que era um creme demaquilante. Mas não. Ele é uma espuma, tipo, é um sabonete mesmo. Depois eu trago um feedback pra vocês. Comprei esse bichinho aqui que tava super hypado. Super hypado mesmo. Brotou só lá com ácido hialurônico e prebiótico. FPS 70. Ele não foi barato. Mas ele também não foi um protetor solar caríssimo. O que é ótimo da linha Needs. Que é uma linha com muita qualidade. É vendida na Droga High e na Droga Zil também. Esse daqui, ele é assim, ó. Ele é um pouco... Tem que sacudir. Eu esqueci. Ele é um pouquinho mais fluidozinho, assim, ó. Tá vendo? Como se fosse algo mais leitosinho. Nossa, eu amei a textura disso aqui. Parece os protetores solares da Biore. Tem um cheirinho de quase nada, tá, gente? Não tem fragrância. É sem fragrância. É. É zero fragrância. Eu achei que ia ter um cheirinho mais gostoso. Mas eu tava querendo esse protetor solar. Porque ele é mais fluidozinho. Minha pele é mista e oleosa. Então combina mais. E por último, mas não menos importante, esse hidratante aqui, gente. Chegamos aí na maior idade da adulta essência. Que é os 27 anos. Vou fazer 27 anos. E a minha pele, ela tá começando a ficar meio chocha, capenga, triste. Sabe? Então eu comprei um hidratante anti-idade. Não me julguem. Eu comprei um hidratante anti-idade, gente. Eu sou dessas pessoas que eu gosto de cuidar da minha pele. E sim, a pele tá ficando capenga, se eu tô vendo que a bichinha tá coisando. Então esse daqui foi o hidratante que eu comprei, ó. O Densifiant. Esse daqui. Densifiant da Profuse. Ele é assim, ó. Ele tem uma... Uma cacetada de coisa, tá? Ele tem... É... Ácido hialurônico, silício orgânico, peptídeo, complexo de peptídeo, extrato de endro, que eu não sei o que que é. Promete uma redução de rugas e recuperação de firmeza e elasticidade da pele. A gente sabe que esses produtos provavelmente não fazem milagre. Sim, sabemos. Mas ainda assim eu quis comprar. Deixa eu mostrar pra vocês que coisa mais linda. Ó. Ele é assim. É naquele estilo do creminho da... Drunk Elephant, sabe? Que você, tipo, aperta e ele sai aqui. Eu achei mó barato. Muito legal. É... E ele é mais carinho, tá? Ele custa em torno de 200 reais, eu acho. Eu paguei menos, mas ele custa em torno de 200 reais. E... Aqui fala também, gente, que ele tem uma tecnologia de... Deixar a sua pele hidratada por mais tempo e proteger a barreira cutânea da pele contra fatores externos, né? Tipo assim... Poluição, vento, coisa suja, assim, sabe? Então, isso é muito legal. Aqui vem toda uma bula. Tudo informando aqui sobre o bonito. Falando sobre ele. Indicação. É indicado pra combater a perda da firmeza da pele. Condição clínica. A fórmula. Fala como é que se usa. É... Ele pode ser utilizado de manhã e noite. O que pra mim já é ótimo. Então é um hidratante, assim, que eu acho que eu vou continuar recomprando assim que acabar. De produtinhos, assim, foi isso. E eu comprei também, ó... Tá aqui, dois pequenininhos. Dois perfumes maravilhosos de uma marca que eu não conhecia. Posso trazer resenha pra vocês porque eu vou falar pouquíssimo dele. Mas vocês já sabem que eu gostei, né? É simplesmente esse perfuminho aqui, ó. Este querido aqui, gente. O chá branco da Tânia e Bulhões. E eu ganhei de brinde o Meia Noite. Dois perfumes com muita qualidade. Dois perfumes maravilhosos. Esse chá branco aqui... Ele tem um cheiro de riqueza. De requinte, sabe? De luxo mesmo. O chá branco da Tânia e Bulhões tem um cheirinho de gente rica. Ele é maravilhoso. Ele tem uma fixação até boa. E o Meia Noite, ele tem um cheiro diferente, assim. Ele é feito com sândalo. Nossa, ele tem um cheiro de madeira, assim. Sabe aquelas madeiras bem cheirosas? Tipo, palo santo. Alguma coisa desse tipo. Incenso. Ai, não sei explicar, gente. É um perfume muito elegante esse Meia Noite. Muito elegante mesmo. Essas foram as minhas comprinhas dos últimos tempos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Deixa o like se gostou desse vídeo. Se inscreve se for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo.